Hello Team! Olá Team Clan Channel! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal! Hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Será que tem novos lotes? Será que tem miniaturas especiais? Vamos descobrir juntos! Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí até o final! Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentário, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final! Valeu! Caçada Hot Wheels, Team Clan Channel! Vamos começando aqui nossa caçada e garimpada em busca das novidades e a gonda aqui está bem recheada com bastante miniaturas bem interessantes e vamos conferir exatamente aqui nesse vídeo! Então vem com a gente acompanhar o vídeo aí até o final! Aqui está a primeira miniatura, esse daqui é o GT40 MK4 na temática Golf, temática Golf aí que é sempre uma temática bem bacana nas miniaturas, né? Fica bem interessante! Uma miniatura aqui também com uma temática interessante que é a temática Borla, esse aqui é o Jeep Gladiator, esse Jeep Gladiator de 2022 ele é de lotes bem do começo do ano, mas é uma miniatura bem bacana, bem interessante! Inclusive essa miniatura vai vir em outra versão, inclusive já mostramos aqui no canal nos vídeos de preview de miniaturas! Vamos para outra miniatura aqui, aqui tem uma RAM 1500, essa daqui é de 2021, mas é bem bonita miniatura, coleção Bajar Blazers, miniatura com detalhamentos, aqui é a miniatura na temática Munais, muitas miniaturas com temáticas bem interessantes, temática Munais, esse é o Ford F100, é uma miniatura que muitas pessoas gostaram bastante, né? Bela miniatura de 2022! aqui o Lowlux, Lowlux que é de 2022 também, miniatura aqui que é da coleção Hot Trucks de 2022! Miniatura temática aqui do Batman, e aqui está a miniatura temática do Batman, esse daqui é o Batman clássico da série de TV, no estilo cartoon aí, cheio compacto, miniatura que é a 3 de 5 da coleção Batman de 2022! Mercedes-Benz E-Class, esse Mercedes-Benz ele vem em outra versão, inclusive já até mostramos aqui no canal, em outras caçadas, aqui tem um belo Bugatti, esse Bugatti aqui na cor amarela, ficou bem interessante, tem detalhamento isso aí, ficou bem legal esses detalhamentos, miniatura que é da coleção HW Turbo, coleção Turbo que vem trazendo 10 miniaturas em 2022, essa aqui é a miniatura de 2021, temática aí Urban Alta, Magnus Walk, que é esse belo Porsche, clássico Porsche aí, 944 modelo 1989, miniatura em 2021! Para mais miniaturas aqui, esse aqui é o Cockney Cave 2, essa miniatura ela é da coleção HW Metro, tem aí essa temática, essa estampa da bandeira britânica, e aqui está o carrinho Clip, o carrinho Clip aos poucos está sumindo das lojas, mas é uma miniatura que vai vir em sua segunda versão também, inclusive já mostramos vídeo aqui no canal do preview de miniaturas, que traz essa miniatura aqui em outra versão, é o Cooper Clip, carrinho chaveiro aí, tá? Hot Wheels, e aqui tem um belo Chevy, esse Chevy aqui inclusive saiu como Super T-Hunt, né? 55 Chevy, vamos dar uma observada aqui, mas esse aqui é apenas a miniatura normal, não é o Super T-Hunt, Chevy Bel Air, miniatura 1 de 5, coleção Chevy Bel Air aí, aqui que é uma das mais tops do ano, inclusive tem vídeo dessa coleção completa aqui no canal, aqui está o Chevy Chevy, coleção com torreiro, outro Chevy aqui bem bacana, esse rosa aqui, esse aqui está sumindo também das lojas, esse aqui é o 59 Chevy Impala, coleção Chevy Bel Air, e aqui tem um aviãozinho aí, esse aqui é o Alter Bomb, o Alter Bomb, o Alter Bomb, que é de 2021, né? 2021 ele saiu como miniatura inédita na coleção da Hot Wheels, vamos para mais miniaturas aqui, aqui está um T-Hunt, esse T-Hunt aqui é o do Lot-E, é o Drift Nator, miniatura da coleção HW Spirit Team, Drift Nator aí, que é o T-Hunt do Lot-E de 2022, e aqui time, carrinho temático do game Mario Kart, carrinho do Mario aí, que é o Standard Kart, da coleção Screen Time, esse é o de 2021, vamos ver mais miniaturas aqui, aqui está a Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser aí, que tem os pneus em tons de bege, né? Parece simulando, né? Que você passou em trilhas aí, ficou bem interessante, e vamos para outra miniatura aqui, essa miniatura já saiu também em sua segunda versão, miniatura em homenagem ao Rio Azada, esse é o Golf MK1, da coleção Tunnel, tem detalhamentos aí, de grande dianteira e traseira, bem bacana, vamos ver aqui atrás, essa miniatura aqui é um Subaru, Subaru aqui é o WRX, coleção Speed Graphics, que é de 2021, miniatura de 2021, bem bonita a miniatura, bem bacana, vamos para mais miniaturas aqui, miniatura aí na temática Liberty Walk, que é o Nissan Silvia, Nissan Silvia aí na temática Liberty Walk, miniatura da coleção Chevy Bel Air, miniatura 5 de 5, é a que fecha a coleção, esse aqui é o Big Air Bel Air, está aí nessa coloração preta sem brilho, né? O preto fosco, e aqui está o Ford Bronco, modelo ano 2021, em uma de suas versões, tem uma moto aqui, moto bem bacana, moto aqui que é a Ducati Scramble, é Dition, miniatura da coleção Deli Davis, é a miniatura 3 de 5, coleção Deli Davis vem trazendo aí 5 miniaturas, vou fazer mais uma miniatura aqui interessante, que é um bate-plano, bate-plano aqui, o 3 de 5 da coleção Batman de 2021, bate-plano com detalhamentos aqui em vermelho, essa miniatura saiu também com detalhamentos em azul, e aqui tem outro tirante, esse tirante aqui é o do Watch F de 2022, dá para visualizar claramente ali, ó, o símbolozinho de tirante na cartela, né? Já que ele tem a suspensão bem elevada, esse é o 17 Jeep Wrangler, miniatura da coleção Mudstudies, detalhamentos aí na grade dianteira, e as rodas aí nesse tom aí de trilha, ficou bem bacana essa miniatura, né? Para quem curte aí miniaturas no estilo off-road, 4x4, é um belo tirante aí, vale a pena aí para a coleção, né? Vamos ver mais miniaturas aqui, esse daqui é o Custom 2001 Acura Integra, miniatura da coleção Jane Tortes, e aqui tem o carrinho da Barbie aí, esse aqui é o Barbie Dream Camper, Dream Camper, que tem articulação aí nessa porta lateral, miniatura bem bacana, né? Inclusive já fizemos vídeo dessa miniatura aqui no canal, se você não conferiu ainda, confere aí, que está na nossa playlist de miniaturas. E vamos continuando aqui, nossa garimpada, tipo, aqui está o Ford Sierra Cosmolfe, miniatura na sua primeira versão de 2022, e a miniatura em homenagem ao Rio Azada. Tem uma moto aqui, a Flyby, a moto Flyby, já são duas motos que encontramos aqui nessa nossa garimpada, Flyby, coleção Contorre, e aqui a moto da coleção Deli Davils, que é a Ducati Scrambler, duas motos aí, vamos ver mais miniaturas ali, aqui a miniatura temática aí, Disney Mickey Mouse, que é o barquinho a vapor, do filme Steam Bot Willie, do Mickey, coleção HW Screen Time de 2021, esse daqui é o de 2021, não é o de 2022. E aqui está uma miniatura que é da coleção Chevy Bel Air, esse daqui é o 55 Chevy Bel Air Geyser, aqui está a picape Tacoma, picape Tacoma que vai vir também em outra versão, mas nessa versão azul ficou bem top, ficou bem bonita essa picape. Essa outra picape aqui é uma das tops do ano, é uma das picapes aí bem bonitas de 2022, ficou bem interessante, 83 Chevy Silverado, coleção Hot Trucks, aqui tem o Porsche, ali atrás tem o Taycan de 2021, e aqui tem a miniatura da coleção Dream Garage, que é um belo Bonnie Shaker, Bonnie Shaker aí na cor preta, bem bacana esse Bonnie Shaker, vou fazer uma miniatura aqui que saiu como Super T-Hunt em 2021, que foi esse Audi, inclusive já mostramos ele como Super T-Hunt aqui no canal, no evento de abertura de caixas, e também nas 15 miniaturas Super T-Hunt de 2022, se você não conferiu esse vídeo, confere aí, que vale a pena conferir, isso aqui é apenas a miniatura normal, não é o Super, infelizmente, e aqui está a miniatura que está sendo bem cobiçada, que é o Mike K, miniatura que é também em homenagem ao grande Rio Azada, essa sua segunda versão ficou bem interessante, ficou bem bacana, vamos ver mais miniaturas aqui na parte de trás, na parte da frente, aqui na parte de baixo, e aqui está o Cadillac ATS VR, miniatura da coleção Turbo, miniatura 3 de 10, 2016 Cadillac na versão aí, Race, e aqui um belo Mercedes, um belo Mercedes-Benz aí, detalhamentos, grade dianteira, grade traseira, ficou bem bonito, essa cor vermelha, um vermelho aí bem brilhante, bem bacana essa miniatura, e aqui está com a miniatura no estilo Cartoon, que é da coleção Tuned, esse daqui é o Tuned 83 Chevy Silverado, miniatura bem bacana, bem bonita, vale a pena conferir, e aqui está com a miniatura temática, Disney Mickey Mouse, e esse aqui é o de 2022, esse aqui é o Disney Steam Bot de 2022, coleção Screen Time, um belo temático aí, de 2022, vou ser mais miniaturas aqui, esse daqui é o Nissan Leaf Nismo, saiu na coleção Green Speed de 2021, e também está vindo aí na coleção Green Speed de 2022, aqui está o temático aí, do filme do 0007, muito zero né, do 007, que é Sem Tempo para Morrer, e esse é o Aston Martin Valhalla Concept, coleção HW Screen Time, miniatura 6 de 10, bem bacana essa miniatura né, belo temático, e aqui está o Kustofor de Bronco, aqui atrás está um Geoterra, não é o Hiperrock, Hiperrock aqui que saiu também em 2022, já mostramos em outras caçadas, na cor amarela, ele vem na cor amarela, com duas faixas na cor preta em cima né, então esse aqui é o Hiperrock, esse daqui é o de 2021, mas ele saiu também em 2022, vamos aqui para a miniatura temática, veloz e furiosos, espiões do asfalto, carrinho aqui do Cisco, esse daqui é o Rally Baja Crawler, miniatura bem bacana, aqui é um premiado, Hot Wheels Legends Tour, que é o Pontiac Firebird, que vai vir também em outra versão, essa daqui é a primeira versão, que saiu essa miniatura, agora em 2022, vamos para mais miniaturas, aqui na parte de baixo, aqui está o Batmóvel do Asilo Arkham, que é uma miniatura da coleção Speed Graph, de 2021, esse aqui é o Honda CR-X, ficou bem bonito, nessa versão preta, saiu também na cor branca, mas nessa cor preta, ficou bem bacana, porque é bem brilhosa, essa pintura, e aqui está o Stutter Bake Champ, miniatura que saiu como Super, essa daqui é apenas a miniatura normal, não é a Super T-Hunt, outra que saiu como Super T-Hunt também, foi esse belo BMW 3.0, miniatura aqui, que é da coleção Retro Races, miniatura 2 de 5, bonita miniatura, bem bacana, estilo race aí, e vamos aqui para mais miniaturas, aqui é o Inet 2022, Glory Tracer, aqui tem o Made Mangá, Made Mangá aí da coleção Contorre, está vindo aí com essa versão, na coleção Contorre, tem uma bela picape aqui, essa picape aqui é a Ford F-150, bem bonita essa picape, aqui está o Mazda Rappo, Skull Shaker, Skull Shaker aí, que é da coleção Tuner, mesma coleção aqui, duas miniaturas da coleção Tuner, Skull Shaker, e aqui a Silverado, duas miniaturas da coleção Tuner, de A2 e A4, mais miniaturas aqui, Corvette Greenwood, moto, tem moto aqui também, HW-450F, bonita essa moto, tem costume moto, no estilo motocross, também uma picape aqui bem ponente, aquela picape aí, que é essa Silverado Trail Boss, um estilo aí de duas miniaturas gigantescas, que são picapes aí, bem bacanas, aqui está o, a miniatura que é o Hiperfim, o carro da Eco, carro da Eco aí, de veloz e furiosos espiões do asfalto, bem bacana essa miniatura, e aqui tem outra miniatura bem interessante, que é a Bugatti, nós já mostramos uma Bugatti aqui, que é de 2022, e essa daqui é de 2021, ela é na cor azul, aqui está o Baja Boney Shaker, Nissan, e aqui o Honda City 2 Turbo, e aqui uma visão geral, das miniaturas, que acabamos de conferir, na nossa caçada e garimpada, time cliente. E vamos mandar os salves, para os amigos, que acompanham o canal cliente, grande salve para o amigo, Tiago de Assis de São Paulo, Lucas093, Samuel Soares, Aguinaldo, que está no Piauí, acompanhando o canal cliente, salve para o amigo, Vladir Rigobelo, que é de Santa Rita do Passa 4, em São Paulo, grande salve para a Torre de São Paulo, salve para o amigo, Giovanni Alonso, também de São Paulo, pessoal de São Paulo em peso, acompanhando o canal cliente, e um grande salve para todos os amigos, que acompanham aqui, o time cliente, sejam todos muito bem-vindos, ao nosso canal. Bem time, espero que tenham gostado do vídeo, que preparamos especialmente, para vocês, muito obrigado por tudo, e se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder as novidades, e compartilha com geral. Um tudo de bom para todos, e até o nosso próximo vídeo, valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma